Tópico 1.1 Introdução Nessa disciplina, estudaremos os conceitos de programação orientada a objetos. Para isso, precisaremos aprender a programar em uma linguagem de programação que siga esses conceitos, a linguagem Java. Existem várias linguagens que utilizam esse paradigma. Nós vamos optar pela linguagem Java por ser uma das mais utilizadas no mercado. A linguagem Java possui uma sintaxe muito semelhante às linguagens C e C++. Essas linguagens já tiveram um domínio no mercado. O Windows 95 tem grande parte do seu código feito em C e C++. O próprio Linux tem diversas rotinas feitas nessas linguagens. E o Java vem nessa mesma linha, trazendo algumas facilidades e é mais adaptado ao contexto da web. Então, ela tomou bastante mercado por conta disso. Nessa disciplina, consideraremos que o aluno já estudou a linguagem Java no semestre anterior, sem se aprofundar nos conceitos de orientação a objetos. Ou o aluno vem estudando a linguagem C nos períodos anteriores, já tendo assim familiaridade com a sintaxe dessa linguagem. Nesse contexto, essa primeira aula traz uma visão geral da plataforma e da linguagem Java apenas para solidificar os conhecimentos prévios do aluno. Então, essa aula, a aula 01, é uma revisão. E aí, dentre as principais características da linguagem Java, destacam-se. Java é orientado a objetos. Então, ela tem suporte ao paradigma de orientação a objetos. Java é portável. Então, é possível rodar um software feito em Java em qualquer máquina que dispõe de uma máquina virtual implementada para ela. Isso aqui é muito prático, porque eu compilo meu código em uma máquina, consigo levar para uma outra máquina, rodar esse programa, sem a necessidade de ter que recompilá-lo. Essa é uma característica interessante da linguagem Java. linguagem Java tem suporte a multi-threading, desenvolvimento com threads. O uso de threads é interessante. Uma thread é como se fosse um... vou falar de uma forma bem colocada, um subprocesso. Então, você teria o programa principal. e ele poderia delegar atividades para uma espécie de programa escravo, ou algo do tipo, que seriam essas threads. E essas threads fariam algo no sentido de colaborar com o programa principal, sendo executados em paralelo, para que o programa principal consiga resolver um dado problema. Então, o Java tem suporte a multi-threading. Suporte a programação para a internet. Java foi concebida para ser usada no ambiente da web. Então, ela já foi criada no ambiente da web. Enquanto outras tiveram que ser adaptadas. Tudo que você adapta, você tem algumas perdas. Suporte a comunicação. Clássico é programação em rede. Então, Java, desde os seus primórdios, já se preocupa com classe para programação em rede. Acesso remoto a banco de dados. Dados são recuperados e ou armazenados em qualquer ponto da internet. Então, eu posso ter um banco de dados no Japão, por exemplo. E o meu programa rodando em Colatina. E aí, esse programa se comunicando com esse banco de dados lá no Japão. A linguagem Java também tem diversos mecanismos de segurança. Para processos na internet. Na internet, a gente sabe que existem várias pessoas que tentam invadir sistemas e tal. E Java nos dá alguns mecanismos de segurança para que os nossos sistemas sejam mais robustos. E a sintaxe, que é, como a gente já falou, baseada na sintaxe de C. Fazendo com que os programadores C pudessem migrar para essa linguagem com uma certa facilidade. Bem, com relação ao top 1.1 era isso. E aí eu finalizo esse vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.